Eu não tenho a taxa de ruído, não sei se você rola Mas não tem emplácio Não sei mais! Não sei! A ver se você já consegue mais? Não sei! Não sei! Podem! Não sei! Eu tenho o recurso que as pessoas, mas não tem um carro mais de ruído. Eu tenho também o recurso que... Estão quase tudo! Isso é como o 250mm, não? o o a um o o o o o o Vamos lá. Vamos lá.